Gente, hoje eu tô aqui, um suquinho de manga primeiro, pra trazer pra vocês 4 perfumes que são proibidos para comprar no escuro, tá? Você quer saber o porquê? Continua assistindo esse vídeo. Mas antes, deixa eu abrir a porta aqui, porque meu gato quer sair. Ele se tranca no banheiro, ó. Vou mostrar pra galera, ó. Oi, pessoal! Você percebeu que o ambiente tá diferente aqui hoje, porque eu tô meio enjoado do meu quarto, quero explorar novos olhos. Eu falei, bom, hoje eu vou gravar em um ambiente diferente, tá? Mas sem mais enrolação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Me segue no Instagram lá também, porque lá você fica sabendo com antecedência, na maioria dos vídeos, o que eu vou trazer pro canal e tudo mais, minha vida pessoal um pouco. Então, se inscreve aí. Se inscreve não, me segue lá e se inscreve aí também, tá bom? Então, gente, o quarto perfume que eu quero trazer, não tá por ordem nenhuma, tá totalmente aleatório, é o Dior On Intense. Pra quem tem, pra quem conhece, sabe do que eu tô falando, gente. É um perfume bom? É! É top demais! Só que ele é aquele perfume, gente, que eu gosto muito mais de sentir nas pessoas do que em mim. Mas não que na minha pele ele seja ruim. Sei lá, quando eu sinto na minha pele, eu tenho um pouco de resistência ainda por conta do íris. Do íris não, da nota de íris, né? A nota de íris que traz esse lado mais polvoroso, atalcado, né? Principalmente no Dior On Intense, é esse atalcado que vai te lembrar cheiro de pó de maquiagem, tá? Mas não que o perfume seja ruim. Aliás, é o que traz personalidade, característica própria do Dior On, né? O Intense. E não se engane, tá? Quando você borrifar na sua pele, pode ser que você também tenha essa percepção meio estranha de sentir o perfume em você. Mas quando as pessoas sentem na sua pele, elas te elogiam. É o que acontece comigo, tá bom? Eu não curto muito ainda. Eu tenho um pouco de, sabe? Eu tenho um pé atrás, uma vírgula com o Dior On Intense. Mas todas as vezes que eu utilizo, cara, o pessoal gosta, a minha esposa gosta. Então ele é um perfume de fato gostoso. Mas não dá pra comprar no Blight, gente. Se você não estiver preparado pra sentir a íris do Dior On Intense, que é um cheiro bem atalcadinho, beleza? Esse é o primeiro perfume dessa lista. O próximo é outro perfume que, pô, se o Dior On Intense já é um perfume elogiado pelas mulheres, esse aqui então, meu Deus, que é o Bulgari Men in Black. Eu não sei se eu tô enquadrado na câmera, espero que eu esteja. Eu vou um pouco pra trás pra garantir mais. Gente, Bulgari Men in Black, outro perfumaço. As mulheres curtam demais. Curtem, né? É um perfume que tem couro, tem tabaco, tem muitas especiarias. Mas não aconselho, compra no escuro, porque ele tem um rum e um rum bem potente. Eu acho que falta a galera frisar nas resinhas desse perfume o rum, porque o rum é muito potente, cara. Pelo menos na minha pele, ele é um cheiro realmente bem alcoólico. Vou até borrifar aqui, pra matar um pouco a saudade. Embora não seja um perfume que eu não deixe de utilizar. Eu até uso bastante. Toda vez que eu utilizo, gente, eu acabo gostando dele um pouco mais, tá? Eu amo a secagem desse perfume. Como eu disse, tem todo esse lado masculino, de couro, de tabaco, muitas especiarias. Mas essa notinha de rum, ela é bem evidente na minha pele. O que traz esse lance alcoólico pro perfume. Quando a gente fala alcoólico, eu não quero dizer cheiro de álcool, tá? Cheiro de bebida alcoólica, né? Aliás, o rum que tá presente aqui, que traz essa sensação. Então, assim, não acho que é um perfume top pra você comprar no escuro, tá? Eu acho que pode ser que você fique desapontado. Não desapontado no sentido do cheiro ser ruim, mas no sentido de você achar que é uma fragrância. Mas quando você sentir na sua pele, você vê que é totalmente outra coisa. Principalmente porque é um perfume que carrega uma hype nas costas. É um perfume que sempre tá bem falado, mas não aconselho a compra no escuro. Tem que experimentar antes, tá? Outro perfume, esse é mais barato. É um perfume também que, pô, vira e mexe a galera, tá comentando, tá falando dele. Que é o Black Oude, de Longcom. É um perfume chique, elegante, formal, refinado, tá? É um perfume realmente fino, chique, pra ocasiões mais elegantes, ocasiões mais sérias, sabe? Mais chique, mais séria. Não é um perfume alegre, extrovertido, baladeirinho, adocicado. Ele foge um pouco das tendências atuais de perfumaria. Então, ele tem um pouquinho de perfume clássico. Ele tem um pouquinho de perfume animálico. Mas ele é bem carregado no Oude, mas é um Oude medicinal, bem refinado, sabe? Nossa, é um cheiro assim, cara, que embora seja Oude, que não seja uma matéria-prima tão comercial. Muita galera que, às vezes, tem até resistência com esse tipo de nota. Aqui é muito agradável, muito. E ele não deixa de ser bem chique. Mas é um perfume que eu não aconselho, compra no escuro. Porque, primeiro, você tem que gostar muito de Oude, tá? Que é esse amadeirado um pouquinho mais seco, mais resinoso. Você precisa gostar de Oude, porque aqui tem muito Oude. Segundo, ele é um perfume que não tem doçura, sabe? Ele é mais masculino mesmo, de fato. E, talvez, você está acostumado com um perfume um pouco mais doce, um pouco mais baladeiro. E aqui, pode ser que vá te desapontar, né? Então, não é perfume também para comprar no escuro. A não ser que você goste de se aventurar e que você goste de perfumes mais amadeirados, mais masculino, raiz, tá? Aqui não tem nada de Nutella. Outro perfume, gente, dessa lista, eu acho que, talvez, seja mais fácil de agradar. Eu acho que não tanto quanto o Bulgari Men in Black. Eu acho que só o rum aqui meio que dá uma atrapalhada. Mas esse perfume aqui, gente, eu também considero ele muito agradável. Mas eu confesso também que é um perfume difícil, tá? Esse é o Origami, da casa Loeve, tá? Da linha Some. É um perfume muito gostoso, muito top. Mas, olha, você precisa gostar dessa nuance barbershop, sabe? Pós-barba, creme pós-barba, balme de passar na barba, óleo de barba. Tudo que se refere à barba, tá? Ou a produtos de higiene e cuidados masculinos, tá? É um cheiro bem masculino, bem de homem. Cheiro de homem limpo, tá? Ele tem um toquezinho de lavanda, extrato de lavanda. Então, traz esse conforto, essa cremosidade. Mas ele é um perfume apimentado, tá? Porque ele tem notinha de pimenta aqui. E ele tem também um lance de gengibre, tá? Ele é um perfume que fica bem apimentado, energizante. Ele tem um lado mais doce, sim. Não é um perfume extremamente amadeirado. Ele é mais adocicado. Mas ele é um perfume que você precisa gostar desse lance de perfumes barbershop. Com notas verdes, amadeirado e apimentado, tá? Às vezes passa até uma sensação de ter especiarias aqui. Que de fato deve ter. Eu não lembro as notas certinho. Mas é um perfume que você precisa gostar de perfumes mais clássicos masculinos. Embora de perfumes clássicos ele seja até mais moderno, tá? Ele tem esse lado mais doce, como eu disse. Mas é um perfume super interessante, gente. Que tem uma qualidade gigantesca, tá? Fica e se projeta muito bem na minha pele. Um perfume extremamente coringa. Você consegue utilizar em todas as temperaturas. Em todos os ambientes, tá? Desde ambientes mais formais até ambientes mais informais, né? Vamos supor que você quer dar uma volta no centro. Um passeio no shopping. É um perfume que vai te encaixar. Que vai encaixar perfeitamente. E muito gostoso. Sem contar o frasco. Eu gosto demais de frascos quadrados. Principalmente desse, cara. Com esse aspecto na tampa, né? De origami mesmo. Aquelas formas geométricas. Então, top demais. Porém, não é fácil de agradar. Não é perfume facinho, adocicadinho, baladeiro, super comercial. Não. Nenhum dos quatro que é perfume comercial. Que são feitos para agradar a massa. Esquece. São perfumes que vai te trazer mais personalidade. E de fato, são mais exclusivos. Então, pra você que gosta de exclusividade. São quatro dicas muito bacanas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E espero que eu não esteja mal enquadrado na câmera também, né? Até o próximo vídeo, galera. Valeu e até a próxima.